Sozinhos na praia Frederico se espreguiçando Ai, tô com dor, ficou lá Se espreguiçando sensualmente no carro Kaique Mexendo no mini smartphone Dudu, o que você tá fazendo, Dudu? É perigoso, parece cachorro Vida de garoto E Vieira Férias perfeitas Vida de garoto O filho do Emília e esse Dudu? Eu, né? Peraí, eu sou esse aqui Piscina Caraca, sou eu todinha Piscina Você tá de calça, menino Esse DJ vai ficar mega fedorendo depois Vida de garoto É um cara sem noção Vida de garoto Vida de garoto Vida de garoto